E aí, Joe? Pega aí! E aí, Peter Parker! Meu cliente favorito! Quarta vez essa semana... Ah, eu apenas amo a minha roupa sempre limpa. É isso que eu adoro em você. Muitas dessas pessoas não se importam com a limpeza. Elas têm máquina de lavar roupa. É nojento, francamente. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Ou? É seu, não é? Sim, é meu. Ah, beleza. Muito obrigado. Ai, meu Deus. Ei, garoto. Eu sei, não importa a mim, mas... Tanto faz. Posso lhe fazer uma pergunta? Ah, sim, claro. Por que lava roupas a cada dois dias? Porque eu... Sou muito quando durmo, eu tenho síndrome do sono. Síndrome do sono? Isso aí. Meu irmão tinha isso. Sabe, a gente dormia em Beriche e ele uma vez colocou uma poça. E então, tava tudo pingando em cima de mim. Isso não é nada bom. E os buracos? Os buracos? A roupa ficou como se alguns braços de polvo mecânico tivessem arrancado os pedaços, sabe? Ah, isso é fácil de explicar. Era... Traças? Traças? Isso, foi o que eu pensei em falar, traças. De qualquer maneira, eu não vejo minha máscara aqui. Você ficou com ela? Connie, onde é que está a máscara dele mesmo? Debaixo do balcão, idiota. Debaixo do balcão? Certo. Oi, Connie. Aqui, vamos lá, vamos nós. E essa é sua? Não, essa é do Matt. A minha tem olhos brancos. Tá legal. Seria esta? Essa é a máscara do Age. Os olhos são diferentes. Aí, Connie, é máscara errada. Eu não me importo. É uma vermelha. Ah, essa aqui? Ah, é essa mesmo. Ah, certo. Notícia de última hora. O Homem-Aranha de Nova York entrou em ação essa tarde na ponte Brooklyn, salvando um ônibus cheio de idosos da morte. Graças aos esforços do herói mascarado, todas as 35 pessoas no ônibus voltaram para casa com o segurão. Aquele Nutball na TV, ele tem a mesma roupa que você, não tem? Ele tem? Ei, eu sei o que está acontecendo aqui. Você é a influência. E por onde você transmite Instagram, Snapchat? Snapchat. É. Connie, ele transmite pelo Snap. Pô, eu adoro Snap. Aí, me passa seu Snap depois? Claro, com certeza. Sem dúvida que é a lavanderia mais ingênua e a melhor de Nova York. Voltarei aqui. É o que eles dizem, sabe? Roupa suja se lava em casa. Te vejo amanhã. Aí, fala para o seu amigo Banner, vim pegar a calça dele. Cara, eu não faço milagres. Ele sempre anda zangado, mas vou tentar falar para ele. Eu não faço milagres. Tchau, Joe. Até mais tarde. Aí, queridinha. Bora lá, amor. Lá atrás? Tá bom, Joe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.